Olá pessoal, então esta é a primeira aula que nós vamos ter dentro do programa 3ds Max. Depois de abrirmos, fechamos este menu, se eu vos aparecer, podemos fechar todas as mensagens que apareçam aqui, e depois somos apresentados em interface do 3ds Max. É uma interface que ao primeiro pode parecer assustadora, mas vamos ver que é relativamente fácil de entender. No entanto, a primeira coisa que devem reparar, é que o 3ds Max, logo desde o início, apresenta-nos um viewport. Um viewport é uma janela de visualização, é onde nós vamos ver os nossos modelos. Neste momento, ela está dividida em 4 partes, ou seja, 1, 2, 3, 4 partes. Normalmente, na maior parte dos casos, quando modelamos, só queremos ver uma. Por isso, nós clicamos nesta aqui de baixo, e fazemos Alt W, para maximizar esta janela de visualização, ou este viewport. Ou seja, Alt W, para minimizar ou maximizar. Ou seja, é aqui que vai aparecer todos os modelos em 3ds que nós tivemos. Agora, vamos imaginar que nós vamos, então, querer colocar um modelo dentro do 3ds Max. Eu quero criar, por exemplo, uma caixa, uma box. Neste menu do lado direito, temos algumas ferramentas, uma delas chama-se o Create, que é este mais. E depois, num submenu, temos a Xenometria, que deverá estar pré-ativada. E vai-nos aparecer aqui, alguns botões que simbolizam alguns primitivos. Caixas, cones, esferas, geosferas, por aí adiante. Aquilo que eu vou fazer agora, é criar uma caixa. Estou a ver aqui o meu viewport, não é? A minha grelha, que já falo um bocadinho nela também. A primeira coisa que eu vou fazer é criar, ou clicar aqui em Inbox. E no meu viewport, aqui, vou carregar e manter pressionado o rato do lado esquerdo. Arrastar. Largar o rato. Subir o rato para definir a altura da caixa. E voltar a clicar. Assim, eu criei uma caixa. No entanto, o botão da box ainda está selecionado. Ou seja, se eu começar aqui, voltar a carregar, ele vai estar sempre a criar caixas. Eu não quero isso. Por isso, eu carregar no Escape, o botão fica desselecionado. Ou seja, já não estou a criar caixas. E vocês dizem, ok. Isto eu já percebi. E se eu quiser, por exemplo, mexer no ecrã? É fácil. Se vocês quiserem fazer pan, ou seja, movimentarem lateralmente a câmera, carregam no rato, na rodinha do rato para dentro, e mexem, que faz este movimento. Se quiserem fazer zoom ou unzoom, rodam o rato. A rodinha do rato. Se quiserem rodar, à volta de um objeto, vão carregar alto, e vão carregar na roda do meio. Ou seja, alt, mais roda do meio para dentro, que faz este objeto. Dependendo do objeto que tenha selecionado, por exemplo, eu vou selecionar este, ele vai rodar a partir deste objeto. Ou seja, alt, mais roda do rato para dentro. Ok? Ou seja, mais uma vez, roda do rato para dentro faz este movimento. Rodar a rodinha, em ambas as direções, faz zoom ou unzoom. Aumenta ou diminui. E alt, mais roda do rato para dentro, faz então uma rotação em volta do objeto que está se fechando. Agora, vamos imaginar que nós queríamos selecionar um objeto e movê-lo. Nós temos algumas ferramentas que nós podemos utilizar dentro do 3ds Max, para fazer exatamente isso. Uma delas é o Select and Move, que eu vou carregar aqui com o rato. E vai-me aparecer uma coisa que se chama-se um gizmo. Um gizmo é um manipulador, para me ajudar a movimentar um objeto. E eu estou aqui com o gizmo ativado, porque eu selecionei a ferramenta. E eu posso, por exemplo, utilizar a seta do Y, carregar e arrastar, para movimentá-la no eixo do Y. Posso selecionar o X, arrastar, que assim tenha então um arrastamento ou um movimento no eixo do X. E posso fazer o mesmo no Z, para eu arrastar no eixo do Z. Também temos aqui, se eu colocar o rato aqui no meio, por exemplo, eu vou só aqui colocar a câmera um bocadinho mais visível. Ou seja, se eu colocar o rato aqui, ele já se movimenta, e arrastar já se movimenta, tanto no eixo do X como do Y. Se eu colocar o rato aqui, para que os dois fiquem meireles, ele já se movimenta nestes dois eixos. E se eu coloco aqui, já se movimenta também nestes dois eixos. Ok? Ou seja, esta ferramenta, nós utilizamos para movimentar. E em 3D, aquilo que vocês vão fazer é, à medida que movimentam as caixas, vocês vão indo, mexendo com a câmera, a partir dos controles que eu já ensinei, não é? A roda do rato para dentro, o alto mais roda do rato para dentro, etc. Para verificar então, aonde é que na realidade a caixa ficou. Porque, por exemplo, se eu mexer aqui, e fizer isto, parece que até esta caixa está em baixo desta. Mas na realidade, se eu rodar, consigo perceber que não é bem o caso. não é? Ou seja, temos de ter cuidado com isso. Outra ferramenta que nós temos, é, a rotação. Select and Rotate. Se eu clicar nele, aparece mais uma vez, um gizmo, que me permite que eu rode o rato, ou o objeto, aliás. Fiz Ctrl Z, para voltar para trás, ok? Ou seja, posso rodar em vários eixos. Posso fazer aquilo que eu quiser. Outro ponto importante, é que se eu quiser rodar em graus específicos, se eu rodar aqui, eu estou a rodar aos 43,99 graus, por exemplo. Vocês não há ali, aquilo que nós chamamos um snap, não vai de 5 em 5, ou de 10 em 10 graus, ok? Para podermos ativar isso, se quisermos, vamos a este botão, que chama-se o Angle Snap Toggle, e aquilo que vai acontecer, é reparem, quando eu mexer, ele vai rodar de 5 em 5 graus. Que às vezes podemos criar isto. E vocês dizem, se eu, imaginemos que eu não quero rodar de 5 em 5, eu quero rodar de 10 em 10. É fácil, em vez de carregarem com o lado esquerdo neste botão, carregam com o lado direito, vai aparecer um menu, e modificam aqui a quantidade de graus, para, por exemplo, 10. E voltam a fechar o menu, e vai ficar então, em vez de me rodar de 5 em 5, vai rodar de 10 em 10 graus. Ok? Ou seja, vou voltar aqui, vou só colocá-lo mais perto da grelha, e temos uma das últimas ferramentas, que é o de escalar. Ok? Eu só vou colocar isto aqui como estava, o Ctrl Z, e vou selecionar outra vez a ferramenta de escalar. A ferramenta de escalar também é muito importante. Ela permite escalar os objetos uniformemente, ou seja, se eu selecionar aqui este gizmo no meio, ou seja, tudo estiver amarelo, significa que eu vou escalar uniformemente. Mas se eu selecionar só, por exemplo, o Y, ele só me vai escalar no Y. Ok? No X, só me vai escalar no X. E no Z, só me vai escalar no Z. eu vou fazer o Ctrl Z depois que faço as modificações para voltar ao início. Está bem? Só para explicar. Ou seja, também podemos fazer em dois ângulos, ou dois eixos ao mesmo tempo. Está bem? Ou seja, assim, desde que selecionamos aqui, no meio. Está bem? Ou seja, aqui é todo. Em cada eixo, é nos eixos diferentes. Se selecionarmos no meio, aqui, aqui, ou aqui, já vamos estar a modificar ou aumentar em dois eixos diferentes. Outra coisa. Estes objetos, normalmente, costumam estar numa lista. Dependendo do 3ds Max, ela pode aparecer automaticamente do lado esquerdo, ou não. Se não aparecer, aquilo que vamos fazer é clicar em Tools, ou Ferramentas, e carregar em Scene Explorer, que vai aparecer aqui uma listinha de objetos. Eu vou arrastar isto para aqui, só para ficar aqui, deste lado. Ok? E tudo o que aparecer aqui é a lista de objetos que eu coloquei no meu Viewport. Ou seja, se eu carregar aqui a Box 3, seleciono a Box 3. Se eu carregar a Box 2, seleciono a Box 2. Se eu carregar em Box 1, seleciono a Box 1. Eu posso modificar o nome dos objetos por selecioná-los e clicar uma vez em cima. E podemos escrever Caixa 02 e dar um Enter. ou seja, basta selecioná-lo, clicar outra vez e ele permite modificar. Ok? Ou, por selecionar e vir do lado direito e modificar aqui o nome. Também pode ser, e normalmente. Há estas duas possibilidades de eu fazer. Outra coisa importante é que normalmente quando vocês criam um objeto, o 3ds Max dá-lhe uma cor por pré-definição. Se eu selecionar isto, este objeto aparece aqui a cor dele. Se eu selecionar isto, aparece aqui a cor dele. Se eu selecionar isto, aparece aqui a cor dele. Posso modificar isto. Isto não são materiais, é apenas uma maneira do 3ds Max facilitar a nossa distinção de materiais. ou seja, se eu clicar aqui na cor, vai-me aparecer uma janelinha em que me permite modificar a cor. Por exemplo, vou selecionar isto para o meio e dar um OK que ele modifica-o. Ok? Outra coisa importante é, por exemplo, se eu quiser ver as arestas e os vértices por aí fora, às vezes isto é bastante interessante, ver as arestas. Ok? Se vocês quiserem ver as arestas, vem aqui e seleciona onde diz Edge Faces e vocês vão conseguir ver as arestas agora. Também fica com um tom mais escuro. Estão a ver? Vocês vão desativar isto. Sem arestas. Com arestas. Ou carregar no F4. Também faz o mesmo efeito. Vamos ver aqui a modificar. Default Shading para Edge Faces. Só com um F4. E vocês dizem e se eu quiser apagar um objeto? Também não é muito difícil. Seleciono e carrego Delete. Vou apagar todas. Selecionar, apagar, selecionar, apagar. Vou delete. Vão então aqui adicionar uma caixa. Vou clicar aqui. Adicionar uma caixa. E reparem que quando eu selecionei a caixa e preenchi, ela abriu aqui o menu de parâmetros. Estes parâmetros contêm algumas informações sobre o primitivo. Por exemplo, a Length, o comprimento, a Largura, ou a Altura. Eu posso aqui escolher e dar valores fixos. Por exemplo, 50, 50 e da Altura 70, por exemplo. Ok? Ou posso clicar com o lado esquerdo do rato aqui, ele vai aumentando. Ou clico e arrasto para baixo e para cima o rato. Fica mais fácil. Ok? E temos que manter pressionado o rato para facilitar. Isto ajuda bastante. Outra coisa que nós podemos colocar aqui no 3ds Max é a quantidade de segmentos que precisamos. Se eu aumentar aqui e vocês só conseguem ver estes segmentos a ser criados se tiverem o Edge Faces ativado. Se não tiverem carregue um F4. Ok? E eu posso indicar aqui quantos segmentos eu coloco. Dependendo do objeto que vou modelar irá fazer sentido ou não adicionar menos ou mais arestas. Ou como nós gostamos de chamar Edge Whoops. Ok? Edge Whoops. Quer dizer, tenta escrever aqui e eu escrevo outra vez. Edge Whoops. Assim. Ok? Ou seja, no entanto, eu cliquei fora e deixei de ter acesso a estes parâmetros. e vocês dizem porquê que eu deixei de ter acesso a estes parâmetros. Então, se eu tinha acesso ou seja, se eu criar agora uma caixa nova arrastar olha, primeiro ele ele recorda os parâmetros que tínhamos antes mas aparece este menuzinho mas se eu clique, por exemplo, em Escape para desselecionar o botão aqui eu deixei de ter acesso. Porquê? Porque eu já não estou a criar o objeto porque ele já foi criado. Por isso, depois de ele estar a ser criado para aceder aqueles parâmetros em si eu vou ter que ir a uma subsecção que é o Modificar Modify. Ou seja, se eu clicar aqui ao lado já me aparecem os parâmetros e já posso aqui Modificar. Ok? Igualzinho como estava antes. Modifiquei aqui fiz aquilo que tinha a fazer atenção que nada me impede de vir aqui e arrastá-los nada me impede de rodar e nada me impede de escalar colocar mais pequeno ou maior. Agora e aí vocês dizem ok estou farto de caixas quero colocar um outro objeto voltamos a secção do criar e vamos criar aqui um objeto de cada por exemplo um cone vou criar um cone clique e arrasto deslargo subo para cima clique outra vez e fecho e clique outra vez e os cones reparem que tem outras propriedades tem os parâmetros do raio o raio de cima a quantidade de segmentos de altura cap segmentos que é este daqui e a quantidade de lados também ok temos uma coisa importante que é o slice on por exemplo que dá para fazer um slice ou uma fatia quase ok também é bastante interessante temos uma esfera temos uma esfera podemos criar esferas podemos também colocar a ser uma hemisfera por exemplo modificar o raio modificar os segmentos podemos criar uma geosfera que aquilo que nós chamamos a topologia é diferente só que se eu fizer f4 para deixar de ver as arestas vocês veem que o objeto final é uma esfera é igual só que a topologia é diferente depois nós vamos ver a utilidade de uma boa topologia e às vezes precisamos de topologias diferentes para fazer tipos de objetos diferentes está bem ou seja isso é importante depois podemos criar um cilindro por exemplo que também podemos ter aqui propriedades diferentes tubos toros que são basicamente tão nudos pirâmides tipotes ou seja bolos de chá isto é um objeto que é muito utilizado só para testar coisas por isso é que ele está aqui um plano ou text plus que é texto por exemplo ou seja também posso colocar texto e modificar aqui o texto que eu quero por exemplo a dizer olá ok e fica ali a dizer olá e podemos colocar outras propriedades como por exemplo aqui o extrude que me permite que ele tenha então subidas ok outra coisa importante é que à medida que vocês criam objetos vocês vão estar sempre a trocar de sítio ou seja a restar-los de sítio ou seja para selecionar e mover utilizam aquela ferramenta não é para rodar bem aqui selecionam e fazem o que têm a fazer não é para escalar o mesmo selecionam ali e escala mas é um bocadinho chato estar sempre a ir ali por isso se carregarem no W ele vai para a ferramenta de mover se carregarem no E ele vai para a ferramenta de rodar e se carregarem no R ele vai para a ferramenta de escalar ok ou seja W mover E rodar e R escalar no teclado ok ou seja W E R e é bastante interessante isto tudo vou voltar para trás além do CTRL Z também tem estes botões que também podem ser interessantes de ser utilizados ok ou seja nós já vimos aqui várias coisas como criar objetos como fazer isto tudo uma coisa que nós vamos fazer agora é verificar só uma situação porque neste momento já aprendemos a mexer assim um bocadinho na cabra não é a rodar os objetos e reparem tem que estar sempre a ver como é que estão os objetos é bastante importante mas uma coisa que às vezes escapa ou que acontece é que sem querer vocês carregam no espaço ok ou seja quando vocês têm um objeto selecionado e carregam no espaço aquilo que acontece é que este botãozinho aqui dependendo dos 3S Max mas nos mais antigos se querem um espaço às vezes acontece que ative este cadeadozinho o cadeado faz com que eu não consiga selecionar mais nada estão a ver não consigo selecionar mais nada isto é um erro que acontece às vezes é por isso que estou a avisar por isso por isso se acontecer que vocês não estão a conseguir selecionar mais nada verifiquem se o cadeado não está ativo se estiver voltam a clicar lá e já vão poder selecionar tudo o resto a outra coisa importante é que muitas das vezes sem querer carregam no U e a câmera fica assim num objeto de uma maneira um bocado esquisita o que é que acontece acontece que o modo da câmera foi mudado de perspectiva para ortográfico ok e eu vou explicar a diferença entre perspectiva e ortográfico primeiro para mudar entre um e o outro vocês para perspectiva carregam no P para ortográfico carregam no U ok eu vou carregar no P por agora e vou criar aqui duas caixas uma aqui e outra aqui ao lado ok e o que é que eu vos queria dizer eu queria vos dizer que quando vocês estão a fazer isto eu vou selecionar aqui ou vou pôr a minha câmera para ficar para a frente ou seja vou carregar aqui no Back para ficar alinhado o Back ou aquilo que tiver porque isto é um cubinho que vocês podem rodar mas se selecionarem por exemplo aqui um dos lados a câmera faz Snap àquele lado ou seja estes dois cubos parecem estar do mesmo tamanho ou no mesmo sítio quase não é? ou seja vou só escalar isto um bocadinho para ficar quase do mesmo tamanho mas eles parecem direitinhos mas se eu arrastar este cubo lá para o fundo assim e voltar a fazer o mesmo ou seja o Back reparem que ele fica o mais pequenino e à medida que ele arraste mais para baixo ele mais pequeno parece porque como estamos a olhar em perspectiva numa perspectiva numa estrada quanto mais longe estiver um objeto mais pequeno aparece isto é em perspectiva mas se eu carregar no U para o ortográfico não faz diferença literalmente mesmo que este objeto esteja lá no fundo de tudo este aqui este não parece mais pequeno do que este ou seja às vezes isto pode-vos confundir mas pelo menos agora já sabem o que acontece está bem? se eu voltar outra vez à perspectiva por carregar no P já vemos aqui uma diferença bastante grande a nível de tamanhos ok? ou seja esta é a nossa primeira parte e como exercício o que é que eu pedia? esta imagem aqui que eu tenho é feita a partir de cilindros e outros objetos que vocês têm ali no 3ds Max e queria que vocês tentassem copiar esta composição para dentro do 3ds Max ou o Blender ou aquilo que tiverem que utilizar ok? ou seja vêm ao 3ds Max se quiserem apagam isto tudo ou seja podem selecionar ou seja selecionam o vazio arrastam e fazem Delete ok? se perderam a grelha já agora vêm aqui em cima carreiam aqui nesta casinha que leva-vos para a grelha ok? e aquilo que vão fazer é começar a trabalhar por exemplo cilindros selecionam um cilindro ok? tinha lá um cilindro aqui não é? escalam o cilindro com a ferramenta e depois vão colocar outro cilindro aqui assim sucessivamente como está na imagem mais ou menos ok? vão escalando vão mexendo para o sítio onde está etc para fazer aquele objeto agora vamos imaginar aqui um cilindro em cima de uma bola vamos fazer o cilindro depois vão fazer uma esfera e vão colocar a esfera em cima do cilindro se quiserem e rodem a câmera para ver se está tudo direitinho ok? assim e se quiserem podem colocar também as cores conforme está lá vocês modificam aqui para vermelho etc e quero que no final a composição que vocês tenham feito aqui seja parecida com o que está aqui esta peça aqui é um triângulo que eu vou dar uma dica vocês podem fazer isto através de um cilindro só que em vez de 18 lados ter 3 ok? vejam se conseguem fazer isto ou seja, no final só carregar escape para tirar de selecionar o cilindro no final a vossa composição tem que estar parecida com esta está bem? seja, cilindros mais cilindros triângulos paralelipípedos cubos rodados etc e é isso por agora até já tá?